Todos os dias a casa da Lucinha amanhece assim, geladeira, televisão e móveis cobertos de muita poeira. E agora com a dividência seca, a poeira está mais solta, entendeu? Aí a dificuldade das queimadas, da sujeira dessa poeira que está ventando mais agora, e aí essa poeira vermelha vai toda para dentro de casa. Isso sem falar na dor de cabeça, com um problema ainda maior. As doenças respiratórias que prejudicam toda a família dessa dona de casa. Qualquer poeirinha dessa, como lá que encaixam com atasmático, já é motivo de ficar com crise de asma para parar lá no hospital. A promessa era que o mais breve possível seria asfaltado. Inclusive quando a gente começou a comprar os lotes, era um período muito curto para o bairro já estar asfaltado. Isso a gente já vem aí há 20 anos, aguardando esse asfalto aí que nunca chegou. Os impostos chegam? Sim, sim. O IPTU já chegou. Na chuva, que é o período que está se aproximando agora, a coisa piora muito? Piora. Por quê? Porque como é a chuva, é a lama, né? Aí a água entra para dentro de casa. Você está vendo aí na imagem? Isso é um contrato que, segundo os moradores, foi repassado a eles por parte do proprietário desse terreno, no qual ele teria feito uma troca com a prefeitura na época do loteamento. Que troca seria essa? Segundo os próprios moradores, essa troca teria sido feita para que a prefeitura recebendo locais para construir escola, delegacia, pudesse se comprometer com o asfalto. Vocês procuram a prefeitura e a prefeitura diz o que a vocês? Ela diz que, inclusive, recentemente a gente esteve lá e eles nos passaram que esse bairro depende de um sistema complicado de águas pluviais, né? E que está aguardando recursos para poder vir esse asfalto. Em nota, a prefeitura de Águas Lindas de Goiás informou que assumiu o mandato há nove meses e que uma licitação será aberta para tentar resolver essa situação.